E vocês podem não estar entendendo nada sobre eu estar fazendo um vídeo com esse pirulito. Algumas pessoas aí, porque tá surgindo uma moda aí, não sei, e esse batom borrado? É sobre ele mesmo que eu vou falar. Então, tá surgindo uma moda aí em Londres sobre este batom borrado. Este batom borrado se chama batom borré. Isso que é um borré é batom lábios de pirulito. Quer dizer, Paulo inventou essa moda e essa moda, será que aqui no Brasil vai pegar? Eu mesmo? Sei não, você usaria. Você chegar em casa com essa boca toda borrada, toda borrada, seu marido vai achar o quê? Então, gente, vocês acham que essa moda vai pegar aqui no Brasil? Eu acho que não. Foi na semana de moda que teve em Londres e as modelos todas estavam com esse batom super borrado. Então, gente, comenta aí embaixo o que vocês acham sobre essa moda, se vai pegar aqui no Brasil ou não, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no meu canal e compartilha para os amigos. Gente, beijo de batom lábios de pirulito.